O Ministério Público quer que o homem que atropelou de propósito o morador de rua na cidade de Matinhos responda ao processo preso. A vítima, que era flanelinha na cidade e tinha uma desavença com o motorista do veículo, morreu depois de ser brutalmente agredida e atropelada. O advogado do homem disse que não é possível identificar o cliente dele como sendo o motorista atropelador. A reportagem é do Ricardo Wilson. A praça central de Matinhos nem é tão grande assim, mas está cheinha de flanelinhas trabalhando. Cleitinho era um deles. É o rapaz que aparece nessas imagens de um posto de gasolina, sendo atropelado várias vezes, inclusive com um carro de ré. Guardador de carros e morador de rua, colegas disseram que ele dormia aqui mesmo na praça. Mas não era o tipo que era brinquisto, pelo contrário. Comerciantes relataram, sem gravar entrevista, ameaças e furtos praticados por Cleitinho. Nem a dona Natalina, também flanelinha, tinha boas lembranças dele. Ele era um cara problemático porque é o seguinte, ele, a maior parte que ele vivia aqui, que mais era tarde, que a parte da manhã ele passava dormindo. E daí quando ele acordava, ele arrumava a complicação porque ele queria sempre, ou eu, ou o Paranaguá, que desse dois, três reais pra eles. E a gente não dá porque a gente já sabe pra que que é. Se for pra uma comida, a gente entra ali no mercado e vai ali, compra um pão e dá, era pra droga. O motorista do carro foi identificado e preso, Felipe Gomes, de 22 anos. Acabou solto por determinação da justiça por ser réu primário. A promotora de Matinhos já recorreu da decisão. O Ministério Público entende que o Felipe deve aguardar o processo preso preventivamente, considerando a gravidade do crime. O advogado dele não informou o motivo de tanta barbárie e já tem a estratégia de defesa prontinha. Não é possível identificar o Felipe, né, na verdade ele foi identificado pela pessoa que estava no posto, que estava dormindo no momento. A gente ainda vai produzir provas. Então pode ser que o senhor, como argumento de defesa, pode legar que não era o Felipe? Pode ser que não seja o Felipe. Eu ainda não tenho provas. Na verdade a gente não tinha prova, nem que existia a morte, porque não existia o laudo cadavérico, nem foi identificada a vítima. O carro usado no atropelamento permanece apreendido aqui na delegacia de Matinhos. Mas ele já passou por perícia. São esses sinais que a gente consegue ver aqui, ó, no parabrisa, verde limão e também aqui, ó, principalmente no sinal da porta. São vestígios que a perícia espera encontrar de digitais e também manchas de sangue. Sinais aparentes de acidente mesmo, só aqui na frente, que ó, no para-choque e também no capô, que estão aqui em função das batidas, ambos desalinhados. Felipe se recusou a emprestar depoimento na polícia. Por isso o rapaz que atira uma pedra na cabeça de Cleitinho não foi identificado. O corpo do Flanelinha permanece no Instituto Médico Legal. Ninguém apareceu para fazer a identificação. Tchau. Tchau.